O pão francês é um vilãozinho ou não, doutor? Como é que você... Você que é a moça da dieta, você que controla a dieta do doutor, eu quero saber. Pão francês, pode ou não pode? Rapaz, eu particularmente, há uns três meses atrás, eu tava... A minha refeição de manhã era um pão francês com três ovos. E eu não vi diferença nenhuma no meu shape, entendeu? Mas aí depende demais, né? Porque tudo depende da quantidade de calorias do que você come por dia. Do que ele tá gastando, da atividade física. E a qualidade do que você come, entendeu? Porque depende das outras coisas também. Mas, por exemplo, se uma pessoa tem e tá inflamada, ela come um pão. Por exemplo, esse trigo, essa proteína, ela passa na barreira hematocefálica do cérebro, então ela pode dar uma dor de cabeça, pode dar algum sintoma secundário. Então, depende como você reage aquilo ali também. Se ela for uma quantidade pequena, o corpo dela consegue jogar aquilo fora, beleza, passa batido. O problema é quando a pessoa tá já ferrada... Vai virar até energia, né? É, aí vai nessa balela aí de só... Porque, assim, muito mais interessante não é a quantidade, às vezes, a qualidade mesmo. Ela tá falando, assim, do pão. Mas, por exemplo, se ela tivesse uma rinite, uma sinusite, uma dor de cabeça, não sei o quê. A primeira coisa que eu tiro da pessoa são essas coisas. Farinhos, farináceos, o derivado de leite, principalmente. Muitas vezes eu resolvo só com isso. Então, tem que ter essa visão também da alimentação. Que ela inflama, que ela pode fazer isso. E tem um cara, um neurocientista, que escreveu um livro chamado Diado da Mente. Há muito tempo atrás eu li esse livro. Ele é bem conceituado, esse cara americano. E ele provou lá, e trouxe muitos artigos, que o trigo, a proteína do trigo... O glúten e outras proteínas, a gliacidina também... O glúten quer dizer cola, tá? Pra você saber entender. O glúten quer dizer cola, em grego. Então, esse trigo, ele travessa o cérebro, podendo gerar enxaqueca, acne... Podendo ter várias doenças ligadas ao trigo. Então, é um negócio mais complexo ali, tá? Só que a gente tá falando de um corpo que não funciona. É igual a gente falando assim, ah, vou tomar um álcool no fim de semana. Eu consigo fazer isso. O cara obeso, ele vai tomar um álcool, ele vai se ferrar inteiro. Porque o sistema dele já não tá funcionando nada. Aí ele vai lá e bebe mais, aí já não tá funcionando. É mesmo pegar um carro velho e empurrar mais coisa ruim dentro do carro. É mais ou menos por aí. Isso a galera não tem muita noção. O glúten, ele é realmente muito inflamatório. Ele pode te dar... Tipo, às vezes a pessoa tá cheia de espinha ali, tá toda desregulada. Muito por esses alimentos inflamatórios. A sul, cara, o glúten, né? A acne é totalmente intestinal, tá? Por isso que eu gosto muito da nutrição funcional. A minha mãe que é nutricionista da clínica, a gente trabalha com a nutrição funcional. Ela olha muito mais pros sintomas que a pessoa tem. Pô, peraí, se o intestino funciona, se tem dor de cabeça, se tem rinite, se tem dor de ouvido, se tem alguma dor pelo corpo, se tem isso, tem... Quais as conexões... Quais as conexões que... Que seu corpo tá dando? Qual o sinal ele tá dando pra gente saber se tem a relação? Porque o intestino, ele é muito poderoso. Ele tem relação com muitas doenças. Então... Quando o cara descreveu o glúten, o grego lá, esqueci o nome agora, isso na época da Grécia, tá? Platão, Aristóteles, sei lá quem é. Agora eu esqueci o nome. Depois de alguém se o pé e falar. Mas, é... E quando ele descreveu o glúten em grego lá, ele viu no intestino aquele negócio colado. Então, eles usam na indústria muito o glúten. Não sei se já tomou todinho. Quando você tomava, ele com uma babinha assim, quando você puxava o canudo, ficava meio com uma... Ele é meio liguento assim. Aquilo é glúten. Então a indústria usa muito glúten em tudo, até no produto de estética. Então tinha gente que tinha dermatite pro glúten. Então assim, tem muitas doenças associadas ao... Isso é uma coisa que já tá meio que... Assim, meio que... Ingestada dentro da medicina, né? Essa parte da... Dessa relação da... Dos alimentos funcionais, não, né? Então quando eu falo de só calorias, muitas vezes você para de olhar pro corpo do cara e deixa todo mundo igual. Então assim, calorias funcionam quando o cara tá... Opa, esse cara tá funcionando legal. Beleza. Agora, vou dar qualquer coisa pra ele. Que o corpo dele vai responder. Mas essa pessoa tá cheia de doença. Como é que eu vou... Às vezes a digestão não funciona. Às vezes o cara toma um omeprazol. Não consegue nem digerir uma carne. Como é que o cara vai ter a mesma... Vai captar o mesmo nutriente da gente? Se eu coloco um pedaço de carne aqui, se eu não tiver as enzimas digestivas necessárias, eu não vou conseguir usar essa carne e usar o que ela tem. Porque as coisas não vêm quebradinhas. A gente precisa pegar, destruir aquilo ali e utilizar dentro do corpo da gente.